Segundo programa desta edição do nosso Bom Demais Verão Afinal de contas, é verão na Bahia, é sol, é praia, é piscina, é calor E a gente vai aquecer ainda mais aí a sua tela a partir de agora Você que tá ligado com a gente aqui na tela da Record TV Itapuã Porque hoje nós iremos receber essa galera que faz uma festa por onde passa Arrasta uma multidão É com muito prazer, muito carinho que a gente recebe aqui no nosso palco Pra aquecer ainda mais esse dia gostoso Lincoln Senna e a galera da Duas Medinas E aí você, que brilha, que é que é isso, que a energia gostosa Já é verão em Salvador Já é verão E o Bom Demais Verão é todos vocês a partir de agora e dessa galera linda aqui do Grand Hotel Estela Mais Vamos fazer som Bora meter dança então? Bora meter dança, bora meter dança Atenção você que vem em casa Levanta da cadeira e bora dançar porque estamos de um Bom Demais Verão Vambora Paredão das Amigas Tudo começou assim A Nova Fábio Vem, vem, vem Tu quer identidade? Receba a gente Atenção galera Quem quiser pode acompanhar, olha aqui ó Sexta-feira já chegou Eu sei que tudo acontece Averte o Grey novinha Bate por... Agora é só swingar Vai! 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 Eu quero ver o Bom Demais Verão Vem, 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 vem O pote, a mão da parede eu quero ver comigo No paredão das amigas eu quero ver comigo Olha só, olha só Olha aqui pra minha cara de preocupação O movimento é muito fácil Acompanha pra gente, pode ter mais calorias assim ó Alessandro, 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 alessandro Ó o bicho, galera pergunta pra fi ó Seja beira já chegou Sem que tudo ou não acontece Aperte o credo Matidas nas Employees E aí Esquimte o último lapso, mundo na rola Carinhaö Cada que ela canta o mundo alto Vai, vai, ela tá morre igual a você Vai, 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 vai Eu quero ver o become Effecto, mano, número Bote a mão na parede, eu quero ver Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver Bote a mão na parede, eu quero ver Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Tu quer identidade? Receba RG Sucesso, pai, pai É diferente De novo Quem gostou joga a mão no céu, faz barulho, 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 barulho